Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus ou embaixo na terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Eu sou Yavé, o Senhor, este é meu nome. Não dividirei a minha glória com nenhum outro ser, tampouco entregarei o meu louvor às imagens esculpidas. Não vos volteis para os ídolos, e não mandeis fundir deuses de metal. Eu sou Yavé, o vosso Deus. É, meu irmão, Deus, ele detesta a idolatria, viu? Eu poderia passar aqui um bom tempo lendo referências que mostram o quanto Deus repudia esse tipo de prática. Meu irmão, enxergamos em um tempo em que precisamos pregar sobre isso para crentes, porque há sim idolatria no meio evangélico. E se há idolatria, é porque há ídolos, não é verdade? Eu quero perguntar para vocês, vendo essas imagens, o que vem à sua mente? Me contem aí nos comentários. Olha só isso aí. O que vem à sua mente vendo essa cena? Um monte de gente é aguardando uma pregadora, né? Olha o tanto de celular. Fotos, gritos. O que vem à mente da gente é idolatria, não é mesmo? Irmãos, eu vou ser franco para vocês, viu? Eu chegando em um lugar desse para pregar. E se eu encontrasse essa cena, eu voltaria para trás. Pelo conhecimento bíblico que eu tenho, eu voltaria. Eu desistiria e eu repensaria o meu ministério. Por que eu repensaria o meu ministério diante de uma cena dessa? Meu irmão, porque o evangelho não traz isso aí para quem prega ele, não. A mensagem da cruz não traz fama, não. Não traz aplauso. Você acha mesmo que a mensagem que Jesus veio trazer ao mundo há quase 2 mil anos atrás traz esse tipo de coisa para quem prega ela? Não traz não, meu irmão. De forma alguma. Traz é crítica, ataque. E foi isso que Jesus vivenciou. E foi isso também que os apóstolos de Cristo vivenciaram ao pregar essa mensagem. Então, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu fico com o pé atrás. Será que essa pessoa está pregando mesmo contra o pecado? Contra a promiscuidade? Contra a sensualidade? Contra a idolatria? Contra a idolatria? Será que vem a Bíblia mesmo dessa pregadora? E essa é a reflexão que eu quero deixar para você que está aqui me assistindo e que acompanha a Vitória Souza. Inclusive, essa reflexão eu quero deixar também para ela, se porventura ela venha assistir esse vídeo. Será que você está pregando mesmo a Bíblia? E eu não estou aqui para condenar ninguém e nem desejar o mal, viu? Meu desejo é que essa menina venha crescer na presença de Deus e ter um ministério que verdadeiramente venha exaltar aquele que é santo. Eu preparei aqui um vídeo para vocês que mostra como os doze apóstolos de Cristo morreram. Veja. Como morreram os doze apóstolos de Jesus? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, pois não se achava digno de morrer como Jesus. O crucificado de cabeça para baixo, meu irmão, o que esse homem fez de errado para receber uma sentença tão pesada, né? Pregar o Evangelho. Pedro não chegava por aí passando a mão na cabeça de pecador, trazendo uma mensagenzinha light, trazendo uma profeciazinha agradável para quem deveria receber uma mensagem de exortação. Não! O compromisso dele era com a verdade. E assim como Jesus foi perseguido, ele também foi, né? André foi crucificado em uma cruz em formato de X na Grécia. João, o único que morreu de velhice com 90 anos. Filipe morreu decapitado na Ásia Menor. Decapitado, meu irmão. Morreu decapitado, né? Meu Deus. Tiago, filho de Zebedeu, foi morto com golpes de espada. Tiago, filho de Alfeu, morreu crucificado assim como Jesus. Jesus, Bartolomeu Natanael, morreu esfolado vivo segundo a Bíblia. Aí alguém se pergunta assim, mas a mensagem que eles pregavam não era uma mensagem de amor, não? Era. O Evangelho é uma mensagem de amor. Mas essa mensagem de amor diz para o perdido que está caminhando para o inferno? Essa mensagem de amor diz para ele abandonar o pecado dele, senão ele se acaba. Então é Deus amando o mundo. Através dessa pregação. Então se você diz assim, ah, eu gostaria de pregar mesmo, era sobre amor. Pois você deveria pregar exatamente aquilo que a Bíblia fala. Porque a mensagem da palavra de Deus é para salvar o pecador. E só há uma forma do pecador ser salvo. É deixando o pecado dele. É, Judas aqui morreu desviado, né? Morreu desviado. Mas o restante morreram enquanto pregavam a mensagem da palavra de Deus. Então a reflexão que eu quero deixar para você é, quem você anda ouvindo? Que mensagem você anda recebendo? Será que você tem se acostumado em ouvir mensagens agradáveis aos ouvidos? Porque a Bíblia fala que nos últimos dias as pessoas deixariam de ouvir a verdade para começar a ouvir os mitos. E tudo aquilo que foge da palavra de Deus é um mito. Qualquer pregação pode ser bonitinha, pode ser uma pregação envolvente. Mas se não tiver base aqui dentro, é um mito, é uma mentira, é uma enganação. Deixa o pessoal ali alegre, faz muita gente chorar e até gargalhar. Porém, não avisa sobre aquilo em que o pecador precisa ter conhecimento. O seu pecado pode lhe levar à eternidade sem Deus. Eu quero deixar aqui uma mensagem para quem banca a idolatria, porque tanto está errado o ídolo, como quem idolatra, como quem banca a idolatria. Tem gente que gosta de convidar ídolos para os seus eventos, para a sua igreja, porque sabe que vai dar retorno. Mas, assim como quem idolatra, assim como quem prega a coisa errada, assim como quem é descompromissado com a Bíblia está errado, quem banca isso está errado também. Deus abençoe a sua vida. Até amanhã, se Deus quiser. Eu sei que aquilo que eu prego aqui nem sempre é agradável para muita gente, mas a que você acabou de ouvir, a mais pura verdade. Amém? Deus abençoe a todos. Até amanhã, nesse mesmo horário, se Deus quiser.